Por que a política no Brasil não está mais estabelecida em polaridade, em pólos? Não é mais uma política de pólos, direita e esquerda. Se tornou uma política de radicalismo e de agressão. É dois lados confrontando-se e o tempo inteiro se atacando. Sem diálogo, sem sentar para tentar encontrar o que é prioridade em qualquer repartição, em qualquer governo, em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal. Que é prioridade atender as necessidades da população, não importa se elas são brancas, pardas ou negras, não importa se elas são crentes, católicas ou espíritas, não importa se elas são letradas ou analfabetas, não importa se elas são ricas ou se elas são pobres, não importa se elas são trabalhadoras ou se elas são proprietárias de negócios. As políticas têm que ser construídas a fim de que a prioridade delas solucionem o problema da população e melhorem a qualidade de vida. Só que nesse modelo que nós estamos vivendo, de radicalização, de não debate, mas de discussão e de ofensas, de políticos que se valem dos microfones, das redes sociais, das plataformas digitais, dos podcasts e de tantos outros meios de comunicação são para atacar, para levantar guerras, impor guerras de classes, tanto da esquerda quanto da direita. Porque, como eu disse, os polos diferentes hoje não são mais como a política é necessária, que se haja um debate saudável e se construa no meio do diálogo o melhor caminho. Nós não queremos uma sociedade que pense de forma igualitária, 100%, porque isso não é uma sociedade. Isso não deixa de ser sociedade. Isso seria um país de robôs. Humanos são diferentes. O que se precisa é de políticos que tenham a consciência de que uma coisa é você construir política, pensando no povo, e outra coisa é você ir usar o seu mandato para construir debate, ódio, a fim de se reeleger. E aqui para nós, olha, a direita está cheia de gente assim, tanto quanto a esquerda no Brasil. A pior coisa que hoje nós temos no Brasil é a radicalização que ultrapassou a polarização política. Polos são importantes, ideias são importantes e devem ser debatidas para que a democracia e no diálogo as coisas sejam definidas, e não como a gente tem visto. Infelizmente, é o principal desafio conscientizar o eleitor a não ser enganado por falas de políticos extremistas radicais de ambos os lados. E aí